Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se. Você vai clicar nele, você não vai pagar nada por isso. Vai dar maior moral aqui para o nosso canal. Vou te pedir também para ativar o sininho da notificação para você ficar por dentro. todas as vezes que a gente subir novos vídeos aqui no canal. Deixe seu like que fortalece o canal e deixe seu comentário. É importante para mim, eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar da negociação entre Botafogo e Mirassol para que o Luiz Oiyama permaneça para a temporada de 2022. Vamos falar também da montagem desse time para a temporada de 2022. A capa usou o seu direito de fazer uma nova proposta do Botafogo e fez uma nova proposta para o Fogão e vou trazer um argentino hoje, meu irmão. Um argentino que os números desse cara são impressionantes. Gonçalo Sosa, meu irmão. Números impressionantes desse jogador. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo de zinho, olha lá, sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, abriu! Bateu! Maurício! Se você gosta de apostas esportivas, meu irmão, você tem que vir para a Estrela Bet, meu irmão. Hoje tem final da Copa do Brasil. Hoje é dia de fazer aposta esportiva e eu vou te dar R$5. Se você clicar no link da Estrela Bet, aqui embaixo, na descrição do vídeo, fizer o cadastro, usar o código promocional, Raiz Alvinegra, você já vai ter R$5 para poder fazer a sua primeira aposta. E quem sabe apostar com R$5, consegue colocar uma grana no bolso. Aproveite a final da Copa do Brasil hoje. Vai dar quem? Vai dar Atlético Paranaense ou vai dar Atlético Mineiro? Vá para a Estrela Bet e bota uma graninha lá que você ainda vai sair satisfeito, meu irmão. E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar dessa disputa aí para ver quem será a distribuidora de material esportivos do Botafogo na temporada de 2022. A gente sabe que a Volt e o Botafogo vêm namorando aí há bastante tempo. Houve uma primeira proposta da Volt que já tinha agradado a diretoria do Botafogo. Nessa semana, a Volt fez uma outra proposta que agradou mais ainda a diretoria do Botafogo. A Volt chegou praticamente no valor que a diretoria do Botafogo estava pedindo. E a única coisa que estava ainda dando uma segurada para fechar de verdade era a questão das garantias que a Volt conseguiria entregar a demanda que a torcida do Botafogo pede e também a qualidade do uniforme. Só que todo mundo sabe que o Botafogo tem contrato com a capa até o final de dezembro, até o final desse mês. E dentro desse contrato, existe uma cláusula que a capa pode cobrir qualquer oferta de uma outra distribuidora de materiais esportivos. E pode cobrir, pode continuar como a fornecedora de material esportivo do Botafogo. E isso aconteceu, meu irmão. Ontem, ou sexta-feira, a capa fez uma nova proposta para o Botafogo, meu irmão. Uma proposta boa, também querendo administrar as lojas físicas de General Severiano e também lá do estádio Newton Santos. Só que as informações que a gente tem que a proposta da capa não foi melhor do que a Volt. Não foi melhor. E agora a diretoria do Botafogo vai sentar, vai se reunir, Jorge Braga, Vinícius, Dorcésio, Eduardo Frila, Lênin Fran, toda a cúpula da diretoria do Botafogo vai sentar, vai se reunir e vai decidir qual era o melhor caminho para o Botafogo. Agora é o seguinte, a grande verdade é o seguinte, a capa decepcionou muito o torcedor do Botafogo. A gente recebeu aqui nos vídeos, nos grupos do WhatsApp, que a gente participa, várias reclamações do material esportivo que a capa estava entregando. Camisas manchadas, camisas descolando, camisas com erros de fabricação, muita gente reclamando, alguns lojistas que eu conheço reclamando que não chegava o material, você pedia o material. Inclusive tem um amigo meu que tem uma loja e falou que esse final de ano de repente não vai ter camisas para vender do Botafogo porque não estão entregando, não estão distribuindo o material esportivo do Botafogo. Então tudo isso está indo muito contra a capa. Agora fica a dúvida na questão da Volt. Será que a Volt vai aguentar essa demanda? Será que a Volt vai dar conta dessa demanda? Será que o material esportivo que a Volt vai colocar no mercado tem uma qualidade superior da capa? Então todas essas questões com certeza serão sentadas, serão analisadas, serão colocadas na mesa, colocadas na balança, e aí a diretoria vai realmente escolher quem vai entregar o material do Botafogo para a temporada de 2022. Eu confesso para você que eu não tenho preferência. Eu confesso para você que eu quero que seja entregue o material de qualidade, quero que atenda a demanda do torcedor botafoguense e que o Botafogo consiga ter lucro com a venda do seu material esportivo. Para mim o mais importante é isso. Se é capa, se é Volt, se é Adida, se é qualquer outra, para mim isso aí é o de menos. Eu quero qualidade, eu quero que atenda a demanda e principalmente, principalmente, que o lucro do Botafogo seja grande quando a gente adquirir uma camisa oficial do clube, o clube realmente coloque o dinheiro no bolso. Esse é o principal objetivo e a principal coisa que eu observo nessa negociação. Todo mundo sabe que o Botafogo está sem dinheiro, meu irmão. O Botafogo está sem grana, o Botafogo só vai ter grana lá para abril, maio, quando cai a cota aí da TV. Aí o Botafogo vai ter uma disponibilidade financeira maior para poder ir no mercado comprar e trazer alguns jogadores para fortalecer o elenco. Só que a gente também sabe, torcedor botafoguense, que a gente tem que melhorar esse elenco. A gente precisa melhorar esse elenco até porque a gente tem uma meta dentro do Campeonato Carioca que está lá no orçamento, que é de chegar entre os quatro primeiros do Campeonato Carioca. Então se a gente tem uma meta que está dentro do orçamento, a gente tem que qualificar um pouco mais esse time para que a gente possa brigar, sim, dentro do Campeonato Carioca. Parece que está havendo uma divergência de pensamentos dentro do Botafogo. O Anderson Moreira junto com o Eduardo Freeland querem uma disponibilidade de grana para poder já ir no mercado agora e o Jorge Braga está segurando essa grana. Algumas pessoas cravam que existe um conflito lá dentro. Meu irmão, eu vou ser bem sincero para você e vou falar aqui o que eu penso, como eu sempre falo aqui no canal Raiz Alvinegro. Eu não estou a favor de Eduardo Freeland, eu não estou a favor de Anderson Moreira, muito menos a favor de Jorge Braga. Eu estou a favor do Botafogo, porque Freeland vai passar, Jorge Braga vai passar e Anderson Moreira vai passar e o Botafogo vai continuar. O que tem que acontecer lá dentro é os caras entrarem num acordo. Claro que a gente não pode estourar o orçamento, a gente não pode estourar o orçamento e não ter dinheiro para cumprir as suas obrigações, mas a gente também não pode não contratar ninguém. A gente precisa de contratações. Está todo mundo se mexendo no mercado, está todo mundo buscando reforçar, está todo mundo tentando soluções para trazer alguns jogadores e o Botafogo é o único clube que está parado. Eu sei que não tem grana, não tem grana, mas se você usar a criatividade, você consegue sim trazer alguns jogadores. Vou te dar um exemplo. Tem jogador no Coritiba que está saindo, que está final de contrato agora. Vai lá e dá uma olhada. Tem jogador no Corinthians, o Corinthians vai reemprestar. A gente trouxe aqui o Janderson. O Corinthians vai reemprestar, o Botafogo tem um bom relacionamento com o Corinthians. Vai lá conversar com o Corinthians. Está me entendendo? Tem jogadores aí sem contrato que o Botafogo pode simplesmente trazer, encaixar na folha salarial. Então vamos agilizar essas saídas. Vamos agilizar as saídas. Quem é que vai ficar? Quem é que vai sair? Vamos liberar a folha, vamos abrir espaço na folha para que você tenha a possibilidade de buscar outros jogadores. Até o momento o Botafogo só saiu porque o Pedro Castro foi para o Cruzeiro, o Kaique foi devolvido para o Nova Iguaçu, o Jonathan Lemos, que realmente falou que não fica para 2022, e cadê os outros? Tem um monte de jogadores aí que precisam falar para eles, meu irmão. A gente não conta com vocês. Para liberar a folha, então tem que agitar um pouco mais. Não é sair contratando de qualquer gente para dar uma justificativa para o torcedor. Não. É se movimentar. Se movimentar não é se precipitar. É se movimentar e falar que você está atento, você está observando. É isso que o Botafogo tem que fazer. E tem que haver um equilíbrio entre as partes. Porque não pode pesar muito para cá, nem para cá. Tem que ser equilibrado. Porque, meu irmão, vou falar uma coisa para vocês aqui. Torcedor é paixão. As coisas fora de campo no Botafogo vêm dando certo porque as coisas dentro de campo começaram a funcionar. Se as coisas dentro de campo não funcionarem, meu irmão, você não tem paz para fazer nada fora de campo. Essa é a grande verdade. Você não tem paz. A gente viu o começo do Campeonato Brasileiro. A diretoria não teve paz enquanto o Chamusca estava no comando do Botafogo. A partir do momento que o Chamusca sumiu, sumiu, desapareceu e chegou o Anderson. Graças a Deus que o Anderson chegou. E a gente começou a buscar uma paz, ter uma paz, porque os resultados começaram a aparecer. Aí você tem uma paz para trabalhar fora de campo. Porque, meu irmão, não existe dentro de campo dar errado você ficar tomando pancada, perdendo para todo mundo e fora de campo funcionar. Isso aí não anda junto. O Botafogo abriu negociação junto ao Mirasol para tentar manter com o Luiz Oiyama. Como o Botafogo não tem grana para colocar na mesa, o Botafogo está tentando convencer o Mirasol de renovar o contrato do Luiz Oiyama por mais um ano. E aí, botar o Luiz Oiyama na vitrina e Botafogo dentro do Campeonato Brasileiro. O Luiz Oiyama repetindo o que ele fez dentro de uma Série B. Numa Série A, ele vai se valorizar muito mais. E o Botafogo, quem sabe, pode dar até uma compensação financeira para o Mirasol. Se realmente o Mirasol aceitar essa proposta do Botafogo. É uma situação muito difícil porque o Mirasol quer dinheiro. E tem alguns clubes interessados no Luiz Oiyama. Se alguém chegar e colocar o dinheiro na mesa do Mirasol e falar assim, ó, tô com dinheiro aqui para levar o jogador, eu acho que o Mirasol não vai negociar com o Botafogo, vai aproveitar a oportunidade e vai vender. Se não chegar a proposta nenhuma, pode assim conseguir manter o Luiz Oiyama no fogão. Ou então o Botafogo pode firmar um acordo com o Mirasol de dar uma grana só lá em abril, maio, quando cair o dinheiro da televisão. Provar que esse dinheiro vai cair e quando o dinheiro cair, você destinar um pedaço desse dinheiro para a compra dos direitos econômicos do Luiz Oiyama. Eu acho difícil a permanência do japonês porque ele chamou muita atenção. Mas o Botafogo ainda não desistiu e está tentando manter esse jogador. É, rapaziada, hoje eu vou trazer mais um jogador argentino para poder mostrar para vocês que o mercado sul-americano é uma grande oportunidade para o Botafogo. Jogador argentino que está jogando no futebol chileno, meu irmão, e os números desse jogador são impressionantes. Lembrando que eu não vou poder trazer mais vídeos de jogadores aqui nesse canal porque eu fui notificado pelo YouTube que eu não posso mais trazer esses vídeos. Então criei um outro canal, vai estar aqui na descrição do vídeo, o link do canal. Você clica lá, vai estar os lances desse jogador argentino, fazedor de gols, faz muito gols. Você clica no link, aproveita, se inscreve no canal que lá a gente vai trazer muita análise, vai trazer muita estatística, vai trazer muita opção de jogadores, tanto do futebol sul-americano quanto do futebol brasileiro também. O nome do canal é Scout Brasil, é só você clicar aqui na descrição do vídeo, vai estar no primeiro link na descrição do vídeo. Você clica, assiste o vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, já aproveita, se inscreve lá nesse canal também que vai ter muita coisa boa nesse canal para a gente poder trocar uma ideia sobre vários jogadores do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Eu vou olhar para o lado porque eu vou ler os números desse jogador para você entender um pouco. Então, galera, o nome do jogador é Gonçalo Sosa, isso mesmo. Então, ele joga lá no campeonato chileno, irmão, na primeira divisão num time chamado Desportes Melípila. Acho que é isso, Desportes Melípila. Jogador tem 1,85m de altura, tem 32 anos, meu irmão. Ele jogou 28 partidas lá pelo campeonato chileno. fez 24 gols, meu irmão. 28 partidas, fez 24 gols, tem uma assistência. 88% dos jogos ele jogou como titular. Jogou 88% de minutos em campo, participou muito. O cara joga praticamente o jogo todo e teve 64% em participações em gols. E o melhor de tudo, o contrato dele vence agora dia 31 de 12 de 2021. Meu irmão, o cara vai ficar livre no mercado. Um jogador de 32 anos, 1,85m, chuta com a perna direita, chuta com a perna esquerda, faz gol de cabeça, faz gol de pênalti. O cara faz gol de tudo quanto é jeito. É um ótimo atacante, um ótimo centroavante. É aquele homem lá de dentro da área para definir. Mas não fica parado lá dentro da área só esperando essa bola chegar, não. Você viu ali que ele tem 66% em participações em gols, meu irmão. Então é um cara que participa também das jogadas de criação de gols. A bola passa nos pés dele. Não se esqueça na descrição do vídeo aqui tem um link com o vídeo desse atacante fazendo os gols do nosso novo canal. Você se inscreve lá no canal, já compartilha, já manda para o teu amigo porque, meu irmão, vai ser um canal que vai trazer muito conteúdo para você. Se você estava gostando dos vídeos que a gente estava trazendo aqui, eu tenho certeza que você vai continuar gostando porque a gente vai continuar trazendo em outro canal. Vale muito a pena dar uma olhada no mercado sul-americano. Mas muita gente pode falar pô, Marcão, 32 anos, o cara está velho. Está não, meu irmão. O Louco Abreu chegou aqui no Botafogo em 2010 com 34 anos. E olha o que o Louco Abreu jogou no Botafogo com 34 anos. O Botafogo hoje está precisando de jogadores para resolver o problema, principalmente no ataque. porque se o Rafael Navarro sair, a gente vai ficar com quem? Não tem como jogar toda a responsabilidade nas costas do menino. Então traz um jogador desse cascudo que já passou por vários clubes para segurar a onda, meu irmão. Eu tenho certeza que tem tudo para dar certo. Bom domingo para você, meu irmão. Domingo de paz, tranquilidade, que Papai do Céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe e as fortes, poderosas, abençoadoras mãos de Deus estejam sempre guardando os seus. E lembre-se que Deus é bom demais em todo o tempo. Valeu, rapaziada! Partiu louco, abriu, bateu Maurício